Ah, vamos falar hoje sobre as dificuldades dos seus sem-chegados em Portugal para conseguir um arrendamento. Arrendamento, para quem não sabe, é o aluguel de uma residência aqui em Portugal. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. O papo hoje é reto, é direto e eu vou falar para vocês, não está fácil alugar uma casa em Portugal. Então, vamos entender melhor essa situação nesse vídeo de hoje e verificar algumas estratégias que nós podemos fazer para facilitar esse arrendamento e conseguir alguma coisa. Bom, primeira questão, nós temos que entender que nós somos recém-chegados em Portugal. Eu estou falando especificamente para quem está vindo agora. Normalmente, nós não temos emprego, não temos fiador, porque ainda não conhecemos pessoas aqui em Portugal, não temos nenhuma garantia para dar para o senhorio que é o dono do imóvel. Para quem você acha que ele vai querer alugar o apartamento? Para você ou para uma pessoa que é nativa ou que já reside em Portugal há algum tempo, tem um bom salário, salário fixo ali todos os meses, tem um fiador, consegue dar garantias? É muito simples a resposta. Se o imóvel fosse seu, o que você faria? Isso não é xenofobia, isso não é preconceito com quem acabou de chegar. É uma segurança para o proprietário dos imóveis. É uma segurança para quem tem um bem ali que muitas vezes trabalhou a vida inteira para conseguir e que aquele valor ali vai contribuir na reforma dele, ou seja, na aposentadoria. Então, eu percebo isso. Eu percebo que a pessoa que está ali, ela não quer alugar para uma pessoa que acabou de chegar e que não tem nenhuma garantia para oferecer. E muitas vezes é por isso que pedem calções e mais calções, colocam dificuldades no arrendamento e realmente fica muito mais difícil para quem acabou de chegar conseguir alugar um imóvel se não disponibilizar de um recurso financeiro, de uma situação financeira favorável. Esse é o primeiro ponto. O segundo conto é a lei da oferta e da procura. Tenho certeza que lá, muitos anos atrás na escola, você já ouviu falar da lei da oferta e da procura. Isso é muito simples de entender. Se você tem muita oferta e pouca procura, o preço das coisas baixam. Baixam porque as pessoas não estão procurando muito e você tem que criar uma forma das pessoas consumirem aquilo, mesmo que seja com preços mais baixos. Agora, se nós temos uma procura muito grande, uma oferta pequena, tudo fica muito mais caro. Porque as pessoas que estão procurando são muitas e elas acabam pagando mais caro para ter aquilo que elas precisam. E é exatamente o que está acontecendo com os aluguéis hoje na maior parte de Portugal. Ou seja, muita procura e pouca oferta. Então, quem está disposto a pagar mais, leva. É basicamente isso. Por isso que os valores ficam tão caros. Porque as pessoas, para não ficarem sem ter onde morar, acabam se sujeitando a valores absurdos e abusivos de aluguel e de arrendamento. Mas aí vocês me perguntam, mas como que eu vou sair dessa situação? Eu já te aviso que não vai ser fácil e que esse muito provavelmente vai ser o maior desafio aqui em Portugal. Normalmente maior até do que conseguir documentação, conseguir trabalho. Enfim, o aluguel e o arrendamento é a maior dificuldade para a maior parte das pessoas. Principalmente se você quer ter uma casa sua, um espaço seu, não quer alugar um quarto, não quer ficar na casa de ninguém, você quer realmente a sua casa. Isso vai ser um desafio. Talvez ficar no quarto, num momento inicial, pode ser uma boa estratégia que vai te ajudar a resolver esse desafio. Por quê? Você fica num quarto, consegue um trabalho. A partir do momento que você consegue um trabalho, você já vai ter alguns recibos de pagamento. Você já vai conseguir comprovar para o senhorinho que você ganha em euro. Que você consegue pagar ele ali todos os meses. E isso é um ponto muito grande ao seu favor. Você passa mais credibilidade para quem vai te alugar. Então, conseguir elementos que passam credibilidade para quem vai te alugar o imóvel é um fator essencial na hora de conseguir o seu arrendamento. Então, é ter calma, esperar, pensar que nós temos que passar por fases na imigração. E uma dessas fases pode ser ter que ficar num quarto na casa de alguém até conseguir alugar a sua própria casa. Porque depois que consegue emprego, consegue ter alguns recibos de pagamento. Se a esposa ou o marido conseguem um emprego também. Se são os dois trabalhando, você consegue dar mais garantias para o senhorinho que é o proprietário do imóvel e fica mais fácil de alugar. Outra sugestão é procurar por lugares onde aquela equilíbrio entre a procura e a oferta é mais equilibrada, a balança é mais equilibrada, ou seja, a procura é mais equivalente à oferta. E isso acontece normalmente nos menores centros. Por outro lado, pode ter menos salário, pode ser que o valor seja menor, pode ter menos ofertas de emprego, mas essa questão do arrendamento pode ser que seja melhor. Tem assessorias especializadas em relocation. Eu não trabalho com nenhuma nesse momento, não tenho nenhuma parceria específica, mas é algo que faz diferença e que pode te ajudar também a driblar todas essas situações. Mas uma outra coisa muito importante é você estar legalizado, ou estar com visto, estar com uma autorização de residência, mostrar que você não vai fugir de Portugal a qualquer momento, que você está aqui realmente para morar e para mudar de vida. E isso vai passar muita confiança para o senhorinho que é o dono do imóvel. Então, assim, se eu puder dar alguma dica para vocês, a primeira é ter essa paciência, começar a construir a sua vida aqui em Portugal, ter os seus recibos de pagamento, para que você possa passar mais confiança e mais credibilidade para o senhorinho. Depois, uma outra coisa muito importante é isso que eu falei, é buscar por regiões, por zonas, como nós dizemos aqui, onde tem uma menor procura. Claro que isso vai exigir um sacrifício maior, ter menos oferta de transporte público, ou se é uma cidade menor, com menos oferta de emprego, ou talvez estar mais longe das coisas que nós gostaríamos, escola, supermercado, farmácia, mas também faz parte de um processo de imigração. Pode ser um ano de mais sacrifício, mas depois, com o tempo, as coisas vão se equilibrando e melhorando para ter o seu próprio espaço. E outra coisa é procurar regiões mais afastadas mesmo dos grandes centros. Com isso fica mais fácil, os valores reduzem. Por exemplo, o que eu pago de arrendamento em um apartamento de um quarto em Lisboa, na região central de Lisboa, é o mesmo que uma amiga paga em um apartamento de quatro quartos do outro lado, na margem sul. Então, assim, ela fica meia hora a mais de distância da região central de Lisboa. Ou seja, ela vai ter que ter um sacrifício maior se ela precisar vir para Lisboa todos os dias, de transporte e tudo. Mas, em compensação, ela conseguiu trazer dois filhos, cada um tem o teu quarto, ainda tem um terceiro quarto que ela pode, eventualmente, receber uma visita, tem uma casa grande, em vez de morar num apartamento pequeno que é um teu. Então, é uma questão também de equilíbrio e depende também do contexto familiar de cada um. Como eu não tenho filhos, eu não preciso de um apartamento muito grande, mas para quem tem filhos, um apartamento com pelo menos dois quartos já faz toda a diferença. E para conseguir isso, muitas vezes você vai ter que se afastar ou pagar um valor muito alto. Bom, espero que essas dicas sejam úteis, que você consiga o seu aluguel aqui em Portugal o quanto antes. Se você tem alguma dica para dar para os nossos seguidores, deixa aqui embaixo também, se você já conseguiu o seu aluguel, como você conseguiu, e quais as estratégias que você teve para conseguir o seu arrendamento aqui. Um beijinho grande e até o próximo vídeo. Um beijinho grande e até o próximo vídeo. Tchau.